É Ceará e Sampaio, Vina, meteu um bolão pra Bruno Pacheco, quem sabe agora? Bruno descolou, boa bola pra Mendoza, bada esquerda, bateu direto! Ele não tinha ângulo, ninguém se posicionava ali no centro da grande área, ele meteu direto, a bola foi na rede, pelo lado de fora, Danilo. O Kleber até tava na área, mas talvez um posicionamento difícil, porque havia dois jogadores ali do Sampaio perto do Kleber. Deixa agora com o Mendoza lá do esquerdo, tabelinha saiu, Mendoza entrou na área, vai pintar o primeiro, bateu pra fora! Esse colombiano é brabo, Danilo, a tabela saiu dessa vez, ele pegou o mal na bola, Danilão! Primeiro é ótimo de tabelas, ele toca a bola e já se posiciona sem marcação pra receber, foi o que aconteceu agora. Agora, o que ele não tá sendo legal é de assistências, porque dessa vez ele poderia ter escolhido. O Kleber um pouco mais atrás, mais atrás ainda o Vina, e entrando pelo lado direito, um pouco mais à frente, ele tinha também o Lima. Aí o Messias encontra Luiz Otávio, no campo de defesa, e aí no setor de meu campo tem Vina, chegou, e aí cometeram falta sobre o Mendoza. Vida que segue, o árbitro deu vantagem, falta do André Luiz, chegou por trás, merece até cartão amarelo. Precisa esperar o jogo parar pro árbitro aplicar um cartão amarelo sobre, aliás, no volante da equipe do Sampaio, jogadaça do Lima. Entrou na área, colocou, ainda ele, a bola passa por todo mundo! Ele tentava o toque ali pro Kleber, chegou o Ferreira, meteu o pé na bola, o Vina reclama também. Uma boa jogada individual do Lima, Danilo! Ótima jogada, entre as pernas da marcação, e pra chegar na área e tentar cruzar, na verdade dá um toquinho, né, porque o Kleber estava ali pra tentar finalizar. É que o Joestes, muito esperto, veio de carrinho, aliás, foi o André Luiz, que tocou na bola mandando pra escanteio. E amanhã, com uma super cobertura, falando das quartas de final da Copa do Nordeste, já projetando as semifinais, projetando também o Ceará na Sul-Americana, quarta-feira. Ceará encara a equipe do Jorge Wilsterman na Bolívia, e o Rosão desce com o Mendonça, na velocidade, pico esquerdo da grande área, bateu agora cruzado! O Joestes chega e corta, ele procurava o Vina dessa vez, ele foi mais altruísta aí, Danilo! Foi sim, e encontra certinho o Vina na entrada da pequena área. A bola volta com o Mendonça, devolve pra Bruno, agora partiu o cruzamento, o Kleber subiu, a bola fica viva dentro da área, tirou! Quem que enxerga é o Gabriel, bateu pro gol, pra fora! Ele não chegou inteiro na bola, mas o Gabriel tava lá pra complementar a jogada, e quase dava, hein, Danilo? Um rebote, né, do cruzamento pra área, que foi feito pelo Bruno Pacheco, como você disse, a bola ficou ali esperando alguém que pudesse chutá-la. Na hora que a defesa tira, o Gabriel chega, mas ele chega marcado, e por isso não pega em cheio na bola, acaba errando o Eloir, foi quem acabou atrapalhando essa finalização do lateral direito do Ceará. O campo de ataque, passou o Pimentinha, Sávio saiu da ponta pro meio, deixa agora com o André Luiz, vai centralizar, vai bater pro gol, bate pro gol, no meio do caminho tinha Luiz Otávio. Corta, a bola volta, ainda com o Sampaio, chute mal do Dudu, mas tem desvio e é escanteio, pressão do Sampaio, Danilo! O Dudu tentava chutar contra o gol do Richard, ao ver o desvio, tem escanteio marcado pela arbitragem do lado direito. Fim de papo, né, Danilo? Sim, primeiro tempo foi embora, com o placar de empate sem gols. O Cerato que defende o título da Copa do Nordeste, o Cerato que busca o tricampeonato, e pode ser um tricampeonato invicto, até agora não perdeu na competição. É o único time que não tem derrota na Copa do Nordeste, chega até, Viseu fez a proteção, levou pra perna direita, sacudiu Viseu, bateu direto! Na diagonal a bola passou à direita, o pé direito não é o bom, né, Danilo? Ele puxou pra direita, mandou o sapato e a bola passou à direita do Mota, Danilão? Deu no espaço pro lado direito, né, então, que vá, bateu de perna direita, como você disse, não é o melhor, acabou errando por muito o Felipe Viseu. Ah, mas encontrou, Medoça tem colisão, passe pra trás, pode bater pro gol, Naresce bate pro gol! Mota no centro do gol, pega, agasalha a bola e já sai com a bola dominada, procurando a ligação direta com o Pimentinha, a bola escapou. Boa, Naresce, Danilo, precisa acordar pro jogo, Naresce, hein, Danilão? É, talvez essa finalização seja o Mendoça que passou a bola pra ele, né, dizendo, olha, acorda, chuta no gol, amigo, ele chuta sim, a bola sai forte, mas no centro do gol estava numa colocação muito boa o Mota que fez a defesa. Olha o Ceará descendo, são quatro contra três, a bola pro Vina, capricha Vina, com o gol, bateu pro gol, Mota, defendeu, deu o rebote, tira a zaga do Sampaio! Volta com o Ceará, volta com o Lima, Vina se posicionando, Lima deu uma cavadinha, Charles, pra fora! Mas a bandeira subiu pra ele ou não, Danilo, duas chances incríveis, Danilão. Que bola essa cavadinha do Lima no segundo lance, e no primeiro chute cruzado, do Vina pra bola ir pra defesa do goleiro Mota. Ele bateu de banda, fazia tempo que eu não vi um jogador na área bater de banda, em relação ao goleiro, tentando deslocar na banda, normalmente o que é que o Vina chega nessa jogada? Chega batendo de chapa, de três dedos, um tijolo. Pra Mendonça, na quina da grande área, Lima apareceu livre, dominou, devolveu pra trás, não tem ninguém, chegou o Charles, bateu pro gol, tem gente no meio do caminho, tira a voz. A bola, a zaga do Sampaio correr, e depois o Viseu comete falta. Pode ser agora, Charles colocou um bolão pra Mendonça, entrou na área, dominou, perdeu o ângulo, ainda ele fez uma cavadinha aqui, que sobe e vina pra fora! Que incrível essa, toda a jogada desenhada, a começar pelo passo em elevação do Charles. O Mendonça escolhe o momento certo, dá uma cavada, procurando o Vina, que entra inteiro e aí ele desperdiça. Mais uma, não teve precisão pra finalizar, Danilo. Verdade, ele teria que vencer goleiro e zagueiro pra fazer o gol, porém, ele chuta na trave, tenta tocar entre o goleiro e a trave, a bola bate no quentinho da trave, já ali perto da rede. Marlon, é que o número do Marlon é 25. Ora a bola pra Viseu, bateu pro gol, bota, defendeu! Sobrou Bruno Pacheco, fez a proteção, tá de coxas pro gol, dá uma cavadinha, ainda ele, o gol do Ceará! Gol! Bruno Pacheco, do Ceará! Não deu pro Mota, Viseu bateu, ele deu rebote. Bruno Pacheco brigou duas vezes, deu uma cavadinha, soltou a pancada e aí a bola bate no... E aí no Alain, engana o goleiro do Sampaio Correia, trai o Mota, o Ceará sai na frente, o jogo brigado, o jogo disputado, o jogo pegado, o Ceará sai na frente com Bruno Pacheco. Sai com a bola dominada, Marlon passou da bola, Pimentinha, passe errado do Pimentinha, deu um passe pro Saulo, colocou na frente, brigou Mota, a bola sobrou pro Vina, colocou agora, Medonça vai fazer o segundo, colocou! Agora, Saulo! Saulo do Ceará! Numa bobeada do Sampaio Correia! O Saulo aproveitou a bobeira do Pimentinha, e aí mete dança, comemora bastante, a dança da moda, Saulo Mineiro, e ele faz o gol do Ceará, ele que é o artilheiro do Ceará, na competição, faz o segundo gol pra dar uma aliviada, e um gol pra matar o Sampaio Correia. Mais uma vez, uma vaga de semifinal, seria a sétima semifinal do Ceará de Copa do Nordeste. Impressionante, muita tradição, olha o Ceará descendo, a bola sobrou pra Bruno Pacheco, o Viseu brigou pela bola, tá valendo, vai marcar o terceiro! Gol! 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 Para confirmar a classificação, pra confirmar a vaga, pra comemorar demais, pra fazer três, pro Ceará zero, pro Sampaio, avassalador nos últimos minutos, abriu a porteira, o primeiro aos 27, no segundo aos 29, o terceiro aos 33, agora, Felipe Viseu, Ceará 3, Sampaio Correia 0, porque desce Buiu, olha o Buiu descendo, cruzamento do Buiu, tem desvio, a bola sobra, ainda na entrada da área, tira a zaga do Sampaio. Pênalti, vai ser visto pelo ato, há um lance de pênalti. A favor do Ceará ou contra? A favor do Ceará? É, e a bola toca na mão. Pênalti, vai dar pênalti pro Ceará. Autorizou o árbitro, Vina concentrado, bota no centro do gol, vai devagarinho, Vina pra bola, aqui pra direita, bateu, perdeu! Que fase é essa, a bola foi no travessão, foi muito forte, com certa violência, só que, bateu na trave, né, foi no travessão e subiu a bola do Vina, ele perde a oportunidade, uma nova oportunidade de pênalti nessa temporada, e o Vina ainda zerado na temporada dois mil e vinte e um. De um lado, Fortaleza e Bahia, do outro, Ceará e Vitória, de um lado, o futebol cearense, do outro, o futebol baiano, e termina o jogo! O Ceará vence, o Ceará confirma, o Ceará vence mais uma na Copa do Nordeste.